Muito dinheiro! Muito dinheiro! Muito dinheiro! Muito... Ai, meu deus! E aí pessoal, estamos de volta com mais um episódio de Guacamilla É... acho que agora não vai dar lag O problema é que eu tava com pouco espaço no HD Mas agora tá suave Vamos lá Agora é a parte que começa a ter... Vários puzzles Ó É assim, agora começa a ficar Fica legal Ficar procurando os... Os colecionáveis Vamos ver Qual a direção que eu tenho que ir mesmo Nossa, tem que subir um monte Veio Vamos lá então Muita... Muita calma agora Aqui é um amarelo Vai ter um monte de golpe então Pra liberar ainda Vai ser... Vai ser louco Eu tenho dinheiro? Vamos ver se tem dinheiro Habilidades Não, tenho trezentos Como que é... Acho que vou comprar... A roupa de galinha, velho Três mil Rua... Juanita... Caveira... Hum... Não sei Tem uma rosa Rua... Rua... Bônus de carisma E descontornando Ah então... É... Que estranho Eu não tô com essa Acho que tem a mesma habilidade Quantas vezes É... Bônus de carisma E descontornando É isso... É... Então eu só tenho essa... Tem essa opção a mais De você poder escolher... O Juan de Rosa Que... Que breza, mano Vamos lá O que que tem aqui? Ah, uma porta Opa Ui... Aparei... Vixe, esses carinha amarelo, mano Agora eu já aprendi os combos Quando ele não desvia Filho da puta Uh... Viu? Ele morre antes Mas o combo tá lá Vixe Ah, tem que pular Ah... Muita... Muita precisão, velho Simplesmente vai embora Pra cá? Bom... Vamo ver o que tem pra cá primeiro Aqui é a luta Vamo ver o que tem pra cá Opa Vamo lá É mais rápido desviar? Acho que não Dá pra ir de boa Uh... Uh... Muito dinero Mucho dinero Mucho... Ai, meu deus He... Tem os bichos também Eu não testei o golpe ainda, né? O suplex Como que é o suplex? Suplex... Eu não comprei o suplex? Ah, tá Pra esquerda E B Ok Ah, eu tentei fazer isso Mas não deu certo Não... Não tão funcionando não Ah, é pra trás E B Ah, mais ou menos, mais ou menos Não curti muito não Vixi He... Ok Ah... Tem inimigo que você só consegue acertar Se tiver na dimensão certa Da hora Ah, sobe! Ele é tipo mini-chefe Ô, louco, bicho Shot e open Opa Ó, suplex Errei Suplex Ah, agora foi É que eu tava no ar Suplex não funciona no ar Dá pra sair por aqui? Não Ah, tá Ah, uma estátua Ah... Ah, o caô Ele tivou de novo Ele vai me ensinar um golpe novo? Cara, eu tô falando sério Para de quebrar minhas coisas Sério? Fazer o quê? Hora de ensinar você a cabeçada ou meca É molezinha Pressione B quando estiver parado Para mandar esqueleto pelas áreas Cabeçada ou meca Cabeçada ou meca Sai logo daqui antes que eu encontre sua mãe Ah, agora eu consigo quebrar os blocos amarelos Ok Quanto eu ganho dinheiro? Tem bastante, velho Vamos pensar Das boot Eu não quero muito das boot Joga os inimigos pra longe Generação de fôlego Reduz tempo de espera Tá Acho que eu quero esse Esse aqui diminui o tempo que eu tenho que esperar Até meus quadradinhos ali Do Shoryuken voltar Então é... É muito útil Onde a gente tá? A gente vai voltar ali Será que... Ah, sei lá Eu ia perguntar tipo Será que é tipo secreto? Mas não é Ó Mad skills, bro Onde a gente tá? Tá Agora a gente Sobe Só que a gente vai pra esquerda De boas Ó Aqui vai ter lutinhas Vixi, o que que é isso, mano? Vou dar uma cabeçada nele Caralho Ó Esses golpes são muito fortes, mano Tipo, não fortes Mas tipo, é mó Mó impressionante, tá ligado? A animação é mó bem feita O que que eu ganhei? Outro pedaço de caveira Ok Então agora a gente desce Vamo lá Não parece muito difícil encontrar os Os negócios secretos aqui, né? Esses ba... baú Ba... baú Não tem como subir Ah, tem outra porta aqui Ah... Vamo ver o que tem atrás da porta número 2 Aqui não dá pra subir Então é pra... La derecha Meu Deus Que que é isso? Vixi Opa Opa, opa Ah tá, de boas Tomara que vocês não sejam um chefe Vamo lá, mais essa... opa Mais as lutas de ficar... trocando de dimensão Tentam fazer aquele combo bonitão lá Cadê? Um, dois, três... Shoryukin É, não dá Esse cara morre bem antes Tem que chegar um cara mais forte pra fazer Vixi Dica Não dá pra desviar ataques de fogo Ok Agora vai ter inimigo que solta fogo Da hora Ai meu Deus Shoryukin Oh, oh, oh Não adianta eu jogar um no outro Três, Shoryukin Dois, três Eu acho que o Shoryukin tira muita vida Então vou fazer um, dois pra cima Um, dois pra cima Um, dois pra cima Um, dois, três É, acho que funciona Desce Desce, desce Desvia Vixi Agora O bichão, mano Tem como eu ir embora daqui Opa Meu Deus Ah, tá de boa Ele não Ele não percebe Que da hora, mano Outro stat Ele vai brigar comigo de novo Vamo ver Minha nossa Guacamole do céu Mano Por que você quebrou uma estátua do Chuzo Que servia de poleiro Era o meu poleiro, cara Quando eu quiser outro poder É só pedir, cara Não precisa destruir Olha, esse dá um movimento novo Que você ganhou da estátua Eu chamo de pulo do bode Pressione A quando a gente girar Ah, agora eu tenho Pulo na parede, mano Agora vai Finalmente O pulo do bode Então, no próximo episódio de Guacamole A gente vai treinar o pulo do bode Até mais